Estou aqui no BlocksFruit e vou estar mostrando aqui pra vocês todos os códigos que estão funcionando aqui no BlocksFruit Código de dinheiro, duas vezes mais level, resets, status e outros códigos que tem aqui no BlocksFruit também, tá bom? E vocês vão estar vendo aí que todos os códigos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês vai estar funcionando, tá bom galera? E é o seguinte pessoal, vou contar até 3, aproveita aí pra você já deixar o like E se você não for inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? 1, 2, 3, muito obrigado quem deixou o like e se inscreveu Vamos mostrar aqui pra vocês todos os códigos aqui do BlocksFruit E outra coisa que eu queria falar também, que está pra chegar a nova atualização aqui do BlocksFruit Pelo que parece vai ser a melhor atualização que já teve aqui galera, que que é isso? Eu quero muito que chegue logo esta nova atualização aqui do BlocksFruit Porque vai vir muitas coisas e está demorando muito pra chegar essa nova atualização, né? Que que é isso? Tá demorando bastante pra atualizar o BlocksFruit aqui O porquê eu acredito que seja porque nessa nova atualização que vai estar chegando Vai vir muitas coisas incríveis, isso mesmo Vai mudar muitas coisas aqui do BlocksFruit Mas tudo bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês os códigos Pra colocar os códigos é muito fácil Vocês vai vir exatamente aqui, ó E aqui vocês vai colocar os códigos Bora vir aqui, vamos ver, ó Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos os códigos que eu tenho aqui E aí a gente vai vendo qual está funcionando e qual não está funcionando, tá bom? Porque tem muitos códigos aqui e é bom que a gente já vê junto aí, ó Primeiro código funcionou aqui, vocês viram aí Vamos ver aqui, ó, um outro código que tem aqui também Esse daqui é um código que a gente consegue ganhar apenas um de dinheiro Exatamente isso O que que está acontecendo? Deixa eu ver aqui, olha Mais um código aqui Esse daqui eu acho que vai estar funcionando também Muito bom, mas a gente conseguiu ganhar dois de dinheiro O que que é isso que está acontecendo? Eu não entendi esses códigos aqui não Por que que a gente ganha apenas dois de dinheiro aqui? Calma aí, esse daqui eu acho que está errado, galera Eu acho que eu coloquei o código errado aqui Tem que colocar do jeito certo porque é aquilo Se colocar errado não funciona, né? Vamos ver aqui, ó Funcionou também, ó Consegui um reset status Muito bom Outro código aqui também Vamos ver se vai funcionar Deixa eu ver aqui, olha Pronto, desse jeito aqui Dei só uma conferida pra ver se estava exatamente certo Agora eu preciso de um código de duas vezes mais level Vamos ver se eu vou estar conseguindo com esse código aqui Deixa só eu ver aqui pra colocar do jeito certo aqui, ó Aí eu venho aqui Funcionou também, ó Aumentou aqui, tá vendo? Aqui a gente consegue ganhar duas vezes mais level Isso é muito bom Porque aí a gente ganha duas vezes mais level E consegue passar de level muito mais rápido E tem mais códigos aqui também Tava olhando aqui os códigos, né? Porque é muito código O que tem aqui no BloxFruit Com certeza alguns códigos não vai estar funcionando Porque já faz muito tempo Mas a gente vai vendo junto aqui Qual está funcionando e qual não está funcionando Tá bom? Funcionou aí também Conseguimos mais duas vezes mais level Deixa eu ver aqui, ó Tem esse daqui também, ó Os códigos é meio que parecido, né? Mas sempre muda um pouquinho Deixa eu ver aqui, ó Deixa só eu ver se é exatamente desse jeito aqui, olha Exatamente desse jeito Funcionou aqui Já estamos com bastante tempo De duas vezes mais level Agora tem aqui, ó Deixa eu ver aqui Funcionou também Que que é isso? Tem muito código ainda que está funcionando aqui no BloxFruit Eu quero muito que chegue novas atualizações, galera Porque toda atualização que tem aqui no BloxFruit Sempre vem códigos Isso daí é muito bom Porque quanto mais códigos, melhor, né? Com os códigos aqui ajuda bastante, galera Se você quer conseguir mais level Ou se você quer conseguir reset status Ou até mesmo um pouquinho de dinheiro, né? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Desse jeito aqui o código Pronto Deixa eu só mostrar aqui pra vocês verem Calma aí que foi errado, né? Esse daqui eu acho que eu coloquei É, aqui tá errado, ó Calma aí Aqui, ó Pronto Exatamente desse jeito aqui Funcionou, ó Todos os códigos até agora estão funcionando Porque eu sei Que vai ter alguns códigos Que não vai estar funcionando aí Mas a gente vai vendo junto Qual que é esses códigos, ó Tá vendo? Só foi eu falar Esse daqui já não funcionou Bora testar esse daqui Pra gente ver se está funcionando Esse daí está funcionando também Aqui, ó Mais um Bora Não está mais funcionando esse daqui Deixa eu ver Eu coloquei errado também Mas eu acho que não Deixa eu ver, ó Mais uma vez Agora é o seguinte Deixa eu só testar esse aqui de novo É, eu coloquei errado o código Agora vai funcionar Quer ver? Sabia, galera É o que eu falei Se colocar alguma coisa errada O código realmente não funciona Tem que ser do jeito certo Que está ali Ó, agora funcionou Deixa eu ver esse daqui Pronto Exatamente desse jeito Funcionou também Que que é isso? Tem muitos códigos aqui no BloxFruit Que realmente ainda estão funcionando Isso daí eu não sabia, hein Não sabia Deixa eu ver aqui, ó É desse jeito aqui Exatamente Ou eu coloquei alguma coisa errada Vamos tentar novamente Deixa eu ver aqui, galera Calma aí Vamos ver É, ó Funcionou agora, tá vendo? O que que é isso? Eu estou colocando os códigos todos Errados aqui Mas depois eu estou conseguindo acertar Como é que é Muito bom Deixa eu ver Mais um outro código Esse daqui é todos os códigos Que tem aqui no BloxFruit O que que eu fiz? Eu separei todos os códigos aqui do BloxFruit E estou testando aqui com vocês Porque é o que eu falei Tem alguns que não vai estar funcionando Vocês vão ver aí, ó Quer ver? Quando eu colocar aqui Vai aparecer que não funciona Um outro código Mas a maioria dos códigos Ainda estão funcionando Deixa eu ver aqui Ó, esse daqui eu coloquei certo Vamos tentar mais uma vez Porque às vezes Eu posso ter colocado Alguma coisa errada Mas esse aqui eu tenho certeza Que não está funcionando mesmo, é Esse daí é um código Que já faz muito tempo Que estava aqui no BloxFruit Deixa eu ver aqui, ó Não está funcionando também É, eu acho que é agora, galera Eu não sei não, hein Mas acho que os outros códigos Que tem aqui não vai estar funcionando Ah, funcionou É, eu vou ter que testar todos aqui Junto com vocês Para vocês verem aí também Deixa eu ver aqui, ó Esse daqui eu acho que eu já Calma aí Esse daqui eu já testei Ou será que não? Vamos ver Não Olha, funcionou também Muito bom Aqui Esse daqui eu acho que não está funcionando Mas vamos tentar Porque esse daqui eu acho que foi De uma atualização Não sei Alguma coisa assim Vamos ver aqui, ó Como é que está errado Pronto É, esse daqui não está funcionando Tem outro código também Que é esse daqui, ó Deixa eu ver Não estava funcionando também É, mas muitos códigos funcionou Olha o tanto de tempo Que a gente conseguiu aqui, ó Para conseguir duas vezes mais level Conseguimos também um pouquinho De dinheiro E também conseguimos o que mais? Conseguimos mais alguma coisa aí, né? Reset status Que isso, é muito bom Esses códigos aqui do Bloxfruit E agora, galera Quero falar para vocês o seguinte Eu quero muito que chegue logo A nova atualização aqui do Bloxfruit Vocês estão sabendo aí O que que vai vir Nessa nova atualização aí Que está para chegar Aqui no Bloxfruit, galera Vai mudar completamente aqui Parece que vai vir novas áreas E eu acho que eles vão aumentar E é por isso que está demorando bastante Para estar chegando A atualização aqui, né? Mas tudo bem, né? Vamos fazer o que? Vamos ter que aguardar Até a gente conseguir Até a gente conseguir, não Até vir a nova atualização Calma aí, deixa eu vir aqui, ó Porque eu consigo Comprar Uma Katana Aqui, eu acho Calma aí Aqui, quantos que é? É, ainda não É mil Eu tenho seiscentos E cinquenta e sete Ainda falta quatrocentos e Quarenta e três Eu acho que é mais ou menos isso daí Até que aqui a gente consegue Ganhar bastante dinheiro Quando completa as missões Pronto, consegui Mil e duzentos de dinheiro É o que eu tenho E já consigo fazer missões Na próxima ilha Que é Aquela ilha da frente ali Calma aí Sai daqui Deixa eu completar A minha missão Quer dizer, deixa eu comprar A Katana Olha isso Eu tô conseguindo até que Bastante dinheiro aqui, né Será que esse duas vezes Mais level aqui Aumenta também Duas vezes mais dinheiro Eu não sei Mas parece que eu tô conseguindo Ganhar muito dinheiro Aqui também Mas tudo bem Tem uns pontos aqui também Que eu posso aumentar Aqui, ó E também aqui E um pouquinho aqui Tem que aumentar mais aqui, ó Que aumenta a vida Tá vendo? É Mas galera Queria mesmo era mostrar pra você Vocês aí Todos os códigos Que realmente estão funcionando Aqui no Bloxfruit Vocês viram aí Que todos Quer dizer Eu mostrei todos os códigos Que tem aqui no Bloxfruit, né Todos os códigos Que realmente estão funcionando É isso mesmo, né Mas tudo bem Calma aí Deixa só Eu completar aqui Bora Falta pouquinho Pronto Consegui Eu pensei que eu ia passar de level Mas falta um pouquinho ainda Pra conseguir passar de level aqui Eu acho que eu ia passar de level aqui E aí